Boa noite. Olá, boa noite. Repórter Brasil de cara nova. Comigo, Maria Paula Sato. E eu, Luiz Carlos Braga. A partir de hoje, vamos juntos com as principais notícias do Brasil e do mundo. Levando até você a notícia numa linguagem dinâmica para que a gente fique bem informado. Assuntos complicados, vamos descomplicar. Análises, comentários e entrevistas para deixar tudo bem claro. Hora de conferir os destaques desta segunda-feira, 7 de agosto. O Brasil tem 1 milhão e 700 mil indígenas, a maioria na região norte. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Contagem regressiva vai começar em Belém, a cúpula da Amazônia, com representantes de 15 países. Morre a atriz Aracy Balabanian, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Personagem marcante da dramaturgia brasileira. Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência doméstica, completa hoje 17 anos. E a primeira reportagem de uma série sobre o funk, o som da periferia. As origens do ritmo que nasceu nas favelas do Rio de Janeiro e virou um fenômeno cultural e conquistou o mundo. Direitos dos povos indígenas, combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia. Esses são alguns dos assuntos da Cúpula da Amazônia. Encontro histórico que acontece em Belém amanhã, terça e quarta-feira. A gente lembra que esses assuntos são demandas urgentes. Impactam a qualidade de vida de todos nós. Sem a Amazônia, não há equilíbrio ambiental no mundo.